E agora voltamos a falar sobre a Semana Farroupilha. Olha, um dos locais mais visitados do acampamento é a mini fazenda. O público tem a oportunidade de ver em um único lugar os animais típicos do Rio Grande do Sul e conhecer um pouco da produção primária. TV Pampa na Semana Farroupilha 2019. 2019. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais trilegal. É aqui na fazendinha que o público para para olhar os animais que vivem no Rio Grande do Sul. Cavalos, vacas, ovelhas e pôneis chamam a atenção. Mas é esse cordeirinho que faz sucesso com adultos e crianças. A ideia deste espaço no acampamento é divulgar a produção primária com a cultura tradicionalista gaúcha. Como lidar com os animais, por exemplo. E também serve para atrair mais turistas ao Estado. É impressionante o que aumentou de turista fora do nosso Estado e fora do Brasil. Nós temos o livro de presença aqui. E é após a Copa, que nós tivemos a Copa, organizamos o acampamento da Copa aqui, não sei se te recorda. Tinha 5, 6 mil argentinos aqui. E isso foi para o mundo inteiro. Além dos animais, também tem uma horta com o que é cultivado nas pequenas propriedades. É cebolinha, salsa, repolho, entre outras verduras. Tudo sem agrotóxico. Os visitantes acompanham as atividades e podem ver os animais da fazenda bem de perto. Muitos lembram da infância no campo. Muito bom aqui. Eu adorei, né? A gente que já é gaúcho mesmo aqui. No interior. No interior. A gente sabe muito bem como é. Todos os anos tem que vir aqui, né? Dar uma chegada aqui no acampamento. Aqui na fazendinha também tem as mais belas prendas do estado, churrasco e um gaiteiro dos bons para alegrar o ambiente. Pode se aproxegar. TV Pampa na Semana Farroupilha 2019. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho